Um dia após a tragédia, no rancho onde estava a ser rodado o filme Rust, Alec Baldwin exprime-se no Twitter onde lamenta o sucedido e afirma estar a colaborar com a investigação. Faltam umas palavras para exprimir o choque e a tristeza pelo trágico acidente que tirou a vida a Alina Uches, esposa, mãe e colega profundamente admirada por todos nós. Estou a cooperar totalmente com a investigação. O ator matou, ao que tudo indica acidentalmente, a diretora de fotografia do filme deixou ferido em estado crítico, o realizador Joel Sousa, ao disparar com uma arma utilizada para as filmagens e que não deveria estar carregada. As autoridades de Santa Fé abriram uma investigação às circunstâncias em que ocorreu o incidente. Alec Baldwin foi interrogado e, segundo o porta-voz do xerife, apresentou-se voluntariamente e respondeu a todas as questões. A mesma fonte referiu que não existe nenhuma acusação neste caso.